Bom dia, estamos em Cesário Lange, no sítio São João, pertencente à família Max, onde vamos alimentar os peixes no tanque número 3, que é o tanque maior, o tanque principal. É um tanque enorme, onde tem até uma ilha no meio, muito bonito, onde já tem todas as qualidades de peixe, desde tamba, pacu, pintado, matrinchã, enfim, todos os tipos de peixe, filápias enormes e agora a gente vai alimentar o peixe, o senhor José Marques vai jogar ração para os peixes. Um pouquinho só, José, aguarde um pouquinho. O tamba já pulou. Tem um barulho aí. É. Odi, o tambão já pulou. Cadê um pulão? Vou colocar aqui no canto agora. Vamos mais para o canto do tanque. Pode ir, São José. Hoje está um pouquinho mais de frio, o senhor pode ver que na ponta já não deu muita reação, porque a água está bem mais gelada. Onde a gente está acostumado a jogar também, né? Então, agora o senhor podia jogar mais para cá, né, senhor? Eu vou jogar pela cana. Vou jogar mais para cá. Isso. Eu oikei. Eu vou jogar mais para cá. E aí, eu vou jogar bem. Eu sou o怎麼樣. É, não sei se saiu ele, se eu ver que a concentração dos peixes estão mais ou menos todos aqui. Mas ele pulou, o cambar pulou sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.